Manuel Vieira de Belo e Wilson Rivas de Oliveira e o Federal Domestres da Loja 14 de Março, número 25. Eu estou ao lado do eminente adjunto, grão-mestre José Ricardo, vai participar mais uma vez aqui do programa Fatos e Imagens e falar na realidade deste evento que está acontecendo aqui em nossa cidade, José. É um grande evento. Hoje nós reunimos aqui todo o estado do Rio de Janeiro, ou seja, a maçonaria em peso do nosso estado, veio aqui realmente discutir os assuntos não só do estado, mas também do nosso querido Brasil. José, como é que você vê nessa sucessão aí você como o segundo homem da maçonaria aqui no nosso estado e pertencendo à nossa cidade? É muita responsabilidade. Eu acredito que seja um prêmio para Três Rios, né? Nós temos aqui um representante na maçonaria estadual. Com muito orgulho, eu venho colaborando com o ministro e dentro da medida do possível, dentro das minhas limitações, eu acredito que tenha contribuído alguma coisa. E com isso, nós estamos levando o nome de Três Rios, né? Para todos os irmãos do nosso estado. Com relação às reuniões que acontecem de três em três meses, Três Rios, foi agraciado com essa reunião. O que de proveito foi tirado dessa reunião aqui hoje? É, mas já bem. Como nós recebemos todos, recebemos elogios. Todos eles visitaram a cidade, vão dormir, muitos deles aí hoje. É restaurante, a limpeza da cidade. E isso tudo eles levam a boa impressão desse povo nosso trinhense maravilhoso. E Três Rios fica cotado, né? Esse atendimento que a gente dá a todos indistintamente. Nós temos pessoas aqui de todas as classes, de todas as profissões, de todos os meios. E isso é muito bom. Três Rios fica cada vez mais realmente na mídia e no conhecimento de todo o estado. O sereníssimo grão-mestre Saldemar, porém. Aplausos 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 A grande honra da fonte da luta do Rio, agradece a apresentação do mundo. A grande honra da fonte da luta do Rio, agradece a apresentação do mundo. A grande honra da fonte da luta do Rio, agradece a apresentação do mundo. Mais uma vez, Três Rios foi escolhida para sediar a grande loja depois da reeleição da atual administração da grande loja. Com relação a loja aqui de Três Rios, a gente sabe que ela tem 112 anos. O fato de ter esse tempo todo leva uma vantagem com relação às outras lojas mais novas? Não, não leva uma vantagem. Existem lojas bem mais novas que também sediam, entendeu? É que nós, da 25 de março, nós temos uma história muito grande dentro da grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, a loja, o fato dela ser uma loja centenária pesa, mas a nossa representatividade é importante. Com relação à reeleição, nós tivemos na sua eleição, na sua posse, na realidade, e agora você foi reeleito. A gente daqui do Fatos e Imagens deseja muita sorte, muita saúde, muita determinação e com certeza vitórias virão. Obrigado, obrigado. Vocês estiveram lá na minha posse e eu tive agora a grata satisfação de ser reeleito. Eu fui proposto, reeleito, por unanimidade da loja, para um período de mais um ano frente à loja maçônica, 25 de março. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa. Nós é que agradecemos a presença de vocês. Muito obrigado. Ao lado de Jorge Salles, vai participar pela primeira vez do nosso programa. Ele que assiste o nosso programa. A gente fica muito agradecido. Boa noite, Jorge. Boa noite, xará. Boa xará pela intimidade do nosso tema, né? Claro, claro. Agora, a gente fica muito feliz de saber que você hoje também foi homenageado e agraciado aqui na loja maçônica. Com três anos de atraso, mais foi. Porque depende do venerável, às vezes não tem certa experiência, sabe que nós temos esse direito. Então, nós recebemos esse diploma de benemérito. Foi eu, o José Juliano, que é o Dedé, e o Jones, o Pitanga, da Ematé. Nós três recebemos. Eles fizeram 25 anos de maçonaria e eu fiz 28. Então, você acabou pegando atrasado. É, peguei atrasado. Mas o que importa é a lembrança e é importante, né? É. Importante, sim. Importante é que foi lembrado que nós agora também temos um venerável agora que, não desfazendo os outros, é bem atuante. E ele se preocupa com os mínimos detalhes que tem que tomar providência. E, por exemplo, não sei se você viu a abertura aqui, aquela banda escocesa. Eu fiquei emocionado, cheguei até a chorar. É verdade. Foi muito bonito. Bom, Jorge, eu quero agradecer a sua participação e parabenizá-lo. Muito obrigado e um bom final de festa para você. Aproveite bastante. Valeu, valeu. Fatos e Imagens aqui no Canal 5 pela Tech Cable. Tenho o prazer e a honra de receber, com exclusividade no seu Canal 5, o sereníssimo grão-mestre Valdemar Sveiter. Vai participar pela primeira vez do programa Fatos e Imagens. Boa noite. Boa noite. É uma honra. Boa noite, senhores ouvintes e telespectadores. A honra de estar nessa cidade de Três Rios, aonde vim para presidir uma reunião da nossa grande loja maçônica, é muito grande. E mais ainda agora sendo entrevistado pelos senhores, não é verdade? Muito obrigado. A gente fica muito feliz de tê-los aqui. E gostaria de saber do senhor, com relação a essa reunião, o que teve de importante que as pessoas e os assinantes possam ficar sabendo. Bem, nós resolvemos muitas questões internas da maçonaria e a nossa grande loja se preocupa, e eu também muito, com as questões externas que envolvem os interesses do nosso país, do município e do Estado. Com relação ao interesse do país, o fato que eu reputo mais importante, é uma representação que fiz ao Procurador-Geral da República, pedindo providências contra a existência de grupos nazistas no Brasil, que saiu publicada na revista Isto É, de três ou quatro semanas atrás. Não sei se o senhor sabia que existiam grupos nazistas no Brasil. Saiu na capa da revista Isto É, com a suástica na bandeira atrás, uma matéria interna, dentro de uns blogs, um deles dizendo que a pretensão deles é dividir o Brasil, assumindo os países do sul de São Paulo para baixo, criando a Neolândia, que em alemão significa a nova terra, fortificar o nazismo aqui e depois retornarem para a Europa. Isso é um fato gravíssimo, porque o legislador brasileiro, principalmente o constituinte, deu uma atenção especial à questão do racismo. Nazismo e racismo são sinônimos. E acho que é uma das únicas constituições do mundo que define o racismo como prática criminosa, de tal sorte que é um crime inafiançável e imprescritível. Isso é uma exceção de regra no direito em geral em todos os países, porque a regra é que todo crime seja prescrito. Mas o constituinte brasileiro quis afastar de tal forma o racismo no Brasil que quem pratica o racismo ou quem pratica o nazismo, que venha a ser a mesma coisa, pratica um crime que não vai prescrever nunca. Ele será punido o dia que ele for encontrado. E a grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro resolveu que essa representação fosse feita em nome dela e eu fazendo também meu nome pessoal. Esse foi um dos pontos importantes. O segundo ponto importante é que o senhor presidente da república, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, visitando o Vaticano, assinou um acordo com a Santa Sé, entre vários itens. Um deles estabelece o ensino do catolicismo oficial nas escolas do curso fundamental do Brasil. Isso é um retrocesso ao início da república, porque o Brasil, como o senhor sabe, todos devem saber, é um país laico. A igreja no Brasil foi um órgão oficial no primeiro e no segundo império. Com o advento da república, os nossos irmãos maçons que proclamaram a república extraíram o fato da religião oficial do estado. O Brasil passou a um estado laico e as religiões são professadas de acordo com a crença, a convicção, o coração e a inteligência de cada brasileiro. De maneira que reintroduzir o ensino do catolicismo como obrigatório no curso fundamental é uma discriminação odiosa com as demais religiões que nós não podemos permitir. A maçonaria como luta pelas liberdades individuais e coletivas também está nessa luta. Fiz um ofício aos senhores senadores e deputados, mandei uma comissão especificamente à Brasília para levar um trabalho jurídico e estou sendo ao que sei convidado para comparecer e dar uma explicação, porque a explicação é jurídica. O artigo 19, inciso 1º da Constituição do Brasil, proíbe taxativamente que o governo do Brasil se envolva de qualquer forma com qualquer tipo de religião. O governo é laico. Isso está previsto na Constituição, não tem o que se discutir. É expresso. Então, como dois pontos fundamentais da nossa atividade de hoje à tarde, eu cito esses dois pontos que julgo que são muito importantes. Agora, o senhor e a maçonaria têm uma luta também com relação à Amazonas. Ah, sim. Quando também esse governo que aí está editou uma lei permitindo que as empresas alienígenas viessem explorar a riqueza da Amazônia, nós nos reunimos, nos manifestamos contra. Eu tive que editar rapidamente, escrevi um livro sobre a soberania do Brasil e a permanência da exploração estatal, como temos a exploração do petróleo, conseguimos a Petrobras, eu ainda era muito jovem, eu fui para a rua para gritar que o Brasil tinha petróleo, quando ainda era o governo do presidente Getúlio Vargas como ditador. Hoje está aí a Petrobras como a terceira companhia do mundo. A riqueza da Amazônia, a riqueza mineral da Amazônia e a riqueza extrativa e da própria floresta, se o Brasil a explorar como deve ser explorada de forma autossustentável, provavelmente em muito pouco tempo nós podemos ser considerada a segunda ou terceira potência do mundo. Só para o senhor ter uma ideia, em riqueza mineral, em ouro, quase que a flor da pele dos rios da Amazonas, tem o equivalente a 7 trilhões de dólares. Eu repito devagar para o senhor ter a noção do valor. São 7 trilhões de dólares. Por que será que o governo não interessa pela Amazônia? Não, o governo se interessa pela Amazônia. O governo está comprometido com as empresas multinacionais que querem explorar a Amazônia. Então, essa riqueza de 7 trilhões de dólares é só em ouro. Fora o manganês, fora a bauxita e o nióbio, que é o metal mais precioso do mundo, a maior mina de nióbio do mundo está num município distante da capital do Amazonas, de Manaus, provavelmente uns 30 quilômetros, não mais do que isso. E o nióbio é o metal mais precioso do que o ouro no mundo hoje. E a maior mina de nióbio está na Amazônia. As empresas, então, multinacionais é que vão explorar isso? Elas é que vão ser detentoras? Agora, para finalizar, posso lhe dizer uma nova luta que nós estamos empenhados já há algum tempo. causou-me impressão uma notícia pequena saída em um dos jornais do Rio de Janeiro, de que 400 marinas desembarcaram no Paraguai. Eu fiz um ofício em nome da Grande Loja, em meu nome pessoal, ao embaixador do Paraguai, ao embaixador dos Estados Unidos e ao embaixador do Brasil, o nosso chanceler Amorim, para saber dele que, como é que eles estavam fazendo, talvez, um pacto militar com os Estados Unidos, sem que os demais países da OEA tivessem conhecimento. Recebi as respostas, não foram convicentes, nem o nosso chanceler conseguiu me explicar corretamente. E eu...